O café da manhã, meu Deus do céu, da Mel na cama, bom dia, você pediu o café na cama pro papai? Papai tosse, era esse que você queria minha filha? Ah, que ela mais ama uma banana com farinha, era esse que você queria? Ah, que lindo, não era esse, papai, papai só tá trolando, não precisa ver, não, papai tá trolando você, papai, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Ah, vai ganhar, oh meu Deus, ele não sabe o que ele faz, venha, vamos vencer ela. Ah, vai.